Eu até aposentei meu som, disse que eu não ia mais não Pro rodeio e pra balada, a aliança e celular na mão Vendo onde meus amigos tão, no rolo com a mulherada Até aí tá tudo bem, mas agora ela vem com umas conversas erradas Jogou o meu chapéu no chão, larguei essa vida de peão Falou que era ela ou nada, e adeus meu amor Sabe pra onde eu vou Tô voltando pra barra, minha segunda casa Pro colo e com os amigos, pro lobo e com a mulherada Tô voltando pra barra, minha segunda casa Pro colo e com os amigos, pro lobo e com a mulherada E adeus meu amor E adeus meu amor Até aí tá tudo bem, mas agora ela vem com umas conversas erradas Jogou o meu chapéu no chão, larguei essa vida de peão Falou que era ela ou nada E adeus meu amor Sabe pra onde eu vou Tô voltando pra barra, minha segunda casa Pro colo e com os amigos, pro lobo e com a mulherada Tô voltando pra barra, minha segunda casa Pro colo e com os amigos, pro lobo e com a mulherada E adeus meu amor Sabe pra onde eu vou Tô voltando pra barra, minha segunda casa Pro colo e com os amigos, pro lobo e com a mulherada Tô voltando pra barra, minha segunda casa Pro colo e com os amigos, pro lobo e com a mulherada E adeus meu amor E adeus meu amor Alright